Estou fazendo mais um pequeno projetozinho, é esse aqui, como é que é bom isso aqui amor? Palete! Estira um pad para o Flume, parece mais um estante, entendeu? Aí eu iniciei a fazer os pezinhos e eu fiz os pezinhos nessa medida, desse jeito Flume. Eles tem 10 centímetros e meio de altura. Vou, 26 centímetros. Aí eu fiz eles desse jeito aqui ó, para ficar mais bonitinho para dar um tchan na peça. Aí eu fiz eles desse jeitinho aqui ó. Eles tem aqui ó, 10 centímetros de altura por 26 de comprimento. Aí eu fiz esses detalhezinho nele para dar um tchanzinho na peça. Aqui galerinha, aqui ó. Eu estou colocando, eu estou colocando, é cavilha lá, mostra lá. Estou colocando cavilha. Ele vai ter aqui ó, um metro de comprimento. Um metro, a peça tem 16 centímetros. Essa primeira peça de baixo eu coloquei bruto, eu coloquei de 4 centímetros de grossura, uma pranchinha. As peças dele que eu fiz tem 17 centímetros. As tabas de pinos, tem 17 centímetros por uma altura de... Eu vou cortando aqui ó. Ele vai dar um metro e oitenta, caindo. A segunda, um metro e sessenta e quatro aproximadamente. A terceira, vai dar mais ou menos um metro e cinquenta. Então eu vou cortar ele nesse ângulo. Eu vou tirar nele um pouquinho que ele ficou muito alto. Vou tirar essa parte de cima. Aí tá aí galera. Aí eu vou prosseguir o vídeo e vou mostrando pra vocês os detalhes que eu vou fazendo. Agora eu vou colocar as cavilhas desse lado daqui ó. É que eu ainda não pus as cavilhas ainda não. Mostra aí Cacai eu colocando as cavilhas aí pra ver como é que funciona mais ou menos. Com a cavilha de 12 milímetros. É normal que eu coloco nas minhas peças. Com a cavilha de 12 milímetros. Então aí galerinha. Tá aí furado pra eu colocar as cavilhas. Aí eu vou pegar a cavilha. Vou pôr cola e cavilha. Ok? Aí galerinha. Eu tô usando a cola branca mesmo. Que isso é uma peça normal. Entendeu? Vou colocar bastante cola mesmo pra ficar bem colado. Isso é um pequeno projetinho da amiga da minha esposa que encomendou. Aí eu tô fazendo pra ela ir. Que jeito de ganhar um dinheirinho também né. Correndo atrás. Trabalhozinho a mais. Mas fica com certeza um serviço diferenciado dos outros. Entendeu? Que parafuso e prego já tá normal já. Todo mundo faz pregado e parafusado então. Aí eu tô modificando o jeito um pouco fazendo com cavilha. E aí fica um pouco diferente. Galera eu coloquei a a cavilha já. Agora eu vou travar com os sargentos e deixar secar um pouco. Para a cola segurar bem. Aí depois eu vou lixar as cabecinhas das cavilhas. Cortar elas retinhas. Para dar um estilozinho. Mas é isso aí galera. Para vocês verem ó. Aí agora eu vou pegar mais de longe para vocês terem noção. Aí eu vou fazer as partilheiras e ele agora. Primeiro de baixo já tá pronta. Entendeu? Aí depois de pronto eu vou mostrar para vocês. Invernizadinho. Entendeu? E fica. Fica bem bacana. Beleza? E eu volto com vocês. Eu passei cola nessa pecinha aqui. Cortei ela aqui ó. Agora eu vou pregar ela do lado aqui ó. Para dar uma melhorada na peça. Dar um tchanzinho na peça. E esse aqui já vai com o preco tá. Esse aqui não é para fuzar não. Eu vou pregar ela. Ok galera? Peguei esse tchanzinho aqui ó. É a madeira de pinos. Ela é fácil pregar. E uns pregos maiores para formar mais fácil a peça. Depois lixar. Aí galera. Esse prego ele dá trabalho para pregar ele. Ele é muito grande. Mas com a compensação também ele fica bem pregado. Você pregou com ele. Aí já era. Ele é muito comprido. Aí galera. Eu vou seguir pregando. Aí depois eu volto com vocês aí. Para vocês verem finalmente. Beleza? Porque senão vai crescer muito. Abre por aí. Depois eu volto aqui. Aí galerinha. Já coloquei as regunhas do lado já. Para dar o visualzinho na peça. Acendeu? Já acertei ela. Já cortei ela com a serra de mão. Acertei. Aí deitei ela no chão aqui ó. Já tá com os pezinhos. No lugar já. Tá na cola esperando secar. Aí ó. Essa é a peça completa. Aí agora nós vamos esperar por algum tempo. Para a cola secar. E nós volta de novo. Beleza galera? Tem que esperar essa parte que fez aí colar. Para a gente colocar as partilheiras aqui. Tem que pôr ele em pé. Aí para nós prosseguir com o vídeo. Beleza galera? Aí galerinha. Continuando a peça lá. Entendeu? Do porta-flores. Vamos seguir a frente aqui. Esse aqui galera. Eu cortei essas tábuas aqui ó. 14 centímetros e meio. O tamanho delas que eu vou fazer é 51. Aí eu fiz as peças maiores. Aí é o seguinte. Eu vou colocar. 12 e meio. Aí eu vou colocar nessa ripinha. Para fazer acabamento. De 3. Aí eu vou pôr ela aqui ó. Ela vai ficar com 14 e meio. Com mais 1 e meio. 17. Aí elas vão ficar com 17. Então ó. A peça. Que eu vou passar uma colinha aqui. Que eu vou pregar. Essa aqui vai ser pregado. Essa aqui eu tô colando com cola branca. Que não precisa ser da outra cola. Que o negócio tá jardim mesmo. Só pôr vazio mesmo. Não vai. Vai receber água. Se vir só. Violetazinha. Que as florzinhas iludinhas. Então aqui não tem necessidade de ser. A cola prova dada. Olha. Vamos lá. E aí galera, aí eu prego, isso aqui é a partilheirazinha, você viu? Pra colocar. Agora tem mais um prego aqui também. Vou pegar a cola aqui. E aí galera. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou precisar de quatro partilheiras dessa aqui de 51 centímetros. Aí eu vou fazer as quatro, mais duas pequenas. Mais duas de... Mais duas peças de... Mais ou menos 30, aproximadamente 30 centímetros. Mais 2 centímetros. Mais 3 centímetros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo com vocês aí, beleza? Aí galerinha, segui o nosso vídeo, né? Colei a peça aqui, ó. Aí eu vou fazer um cortezinho aqui agora pra mim colocar essa aqui pra ficar mais bacana, beleza? Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. E aí, como não dá pra cortar tudo lá com a serra, tem que fazer um cortezinho aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí eu vou colocar essa aqui agora pra fazer um acabamentozinho que ficar bacana, né? aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Passa uma cola. E aí, ó. 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 Agora eu vou fazer um furinho aqui pra evitar que a peça racha. E aí, ó. Muito na beiradinha da madeira, assim, ele tem que fazer um furinho pra evitar que ela racha. E aí, galerinha. Agora eu vou dar nela, ó, uma lixada. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.